Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Sejam todos bem-vindos aqui, tanto ao vivo como também à gravação aqui dos bastidores da criação e também da produção do nosso livro, nosso querido manual do designer competente, ok? Deixa aí nos comentários, por favor, seja no ao vivo ou gravado, se você já adquiriu aqui, se você já garantiu o seu exemplar, que muito em breve será aí produzido, né? Nós estamos na pré-venda, que acaba aí na próxima terça-feira, dia 11. Estamos pensando ainda se vai prorrogar ou não, né? Tudo depende aí, de fato, das vagas que já estão encerrando. Se não me engano, já tem 41 pessoas que já garantiram. Vamos ver se a gente chega aí pelo menos às 100, tá? Então, coloque aí nos comentários quem já garantiu, porque hoje eu vou contar para você um pouquinho, né? De todo o processo criativo que eu fiz aqui para poder, desde a parte técnica, a parte mental, a parte da escrita, a parte da diagramação, quero bater um papo com você aqui. Então, se você se interessa ou até mesmo você quer trabalhar com isso, né? Porque pessoas produtores de conteúdo como eu podem, sim, lançar livro. Você pode, sim, oferecer esse tipo de trabalho. Então, está aí realmente algo super interessante, super bacana de você colocar, ok? Falta vários ajustes aqui, né? Que eu estou aqui trabalhando nesse final de semana para ajustar aqui alguns detalhes que eu vou falar com você. Porém, é necessário aqui a gente contar um pouco da história, né? Entender um pouquinho do porquê, qual é o motivo pelo qual eu quero lançar, né? Porque eu estou lançando aqui este livro, tá? A ideia aqui, né? O manual do designer competente, quem passou lá pela página de vendas, viu ali muito que eu estou fundamentando o copy, o texto, o argumento, a forma para poder você entender a importância de ter, estudar esse livro. Não basta apenas ter, é necessário que você estude, né? Então, é muito interessante você ver que essa ideia do manual, né? De ser um livro, teoricamente, por mais que tenha 300 páginas, que ele seja compacto, que seja, assim, algo para você realmente meio que seguir passo a passo, passo um, dois, três, quatro. A ideia, de fato, é que você, quem, de fato, aqui está estudando design, quem aí, de fato, está entendendo que o design é um caminho para você, principalmente dos últimos três, quatro anos para cá, né? Tivemos pessoas aqui, como no caso aqui da Aline, que ela sempre falou o seguinte, Diego, eu sempre quis ser designer, mas acaba que eu não via muito como, de fato, transformar isso numa profissão lá atrás. Por isso, eu estudei engenharia. Dez anos depois, você me mostrou que sim, é possível, sim, ser designer. Ou como também muita gente aqui, que por conta da pandemia, por conta da questão aí do que aconteceu de 2020 para cá, por conta de descobrir o digital, começou ali, por exemplo, no Canva, começou ali a descobrir, desbravar o Photoshop, começou ali a desbravar o Figma, e aí, hoje, vê que o design é, de fato, uma forma de criar, de ganhar dinheiro, de ter uma carreira e tal. Então, o que acontece com esses dois cenários? Pessoas lá atrás que foram sempre curiosas do design e pessoas, hoje, que começaram não pelo Photoshop diretamente, ou pelo Adobe, ou pelo CorelDRAW, mas que começaram por aplicativos, Canva, por aplicativo de celular, PixArt, por exemplo, acontece que uma coisa é apertar botões, tá? Outra coisa é saber design. Por incrível que pareça, esse é o tipo de argumento que, cada vez mais, eu preciso reforçar isso. E só entende ele, só entende ele, quem entra no campo de batalha, quem, de fato, vive design todos os dias. Porque, como a Aline até mesmo perguntou aqui, ontem, lá na caixinha de perguntas, Diego, qual é o limiar, qual é o momento que eu posso dizer que eu sou um designer? E aí, a analogia, o paralelo, ele é muito direto, ele é muito traçado rápido ali, da seguinte maneira. Bom, pelo fato, se eu jogo, eu não gosto de jogar bola, mas se eu jogasse bola com os amigos no final de semana, o fato de eu jogar bola com meus amigos no final de semana, não me faz, não me torna um jogador profissional. Eu gosto de cozinhar. Hoje mesmo aqui, fiz um prato delícia, que me derrubou, eu fui para a cama dormir, porque fiquei com a barriga cheia. Mas isso não me torna um cozinheiro profissional. O fato, então, de eu fazer design, ok? O fato de eu fazer design a partir de uma ferramenta, a partir de um teclado e mouse, de um tablet e tal, não me torna um designer, necessariamente. Porque, por exemplo, eu já comecei projetos de design que vieram a partir dos clientes. Então, os clientes tinham ali a proposta dele de fazer o design. Os clientes tinham ali o seguinte, né? Quero fazer um site. Eu queria que o meu site fosse assim, assim, assado. E quando a pessoa clicasse aqui, aparecesse isso e tal, não sei o quê. Então, o próprio cliente já tinha uma noção de design, de projeto, de função, de como aquilo funciona. Um livro é um projeto de design, porque é como funciona isso daqui. Tanto da parte física, como da parte da questão aqui do conteúdo. Como é que você divide o conteúdo que está aqui dentro. Isso é uma coisa. Outra coisa é o profissional que vive dia a dia, dia a dia, que estuda design, que pratica design, que vende design. Então, para mim, eu considero que quem é designer, quem trabalha com design. Ok? Do fato de eu fazer um bolo delicioso, não me torna um confeiteiro. O fato de eu jogar bola, não me torna um jogador profissional. O fato de, talvez, fazer um design de vez em quando, um PowerPoint, um trabalho de escola, um PDF bonito, não torna a pessoa necessariamente o design. Se ela viver daquilo, se ela trabalhar com aquilo, se ela, de fato, conseguir atender o mercado com aquilo, aí sim, eu acho que é o momento de transformar em design. Então, por que existe o manual do designer competente? Porque aqui eu separei cinco capítulos principais. Em duas partes. Parte número um. Primeira parte. Os três pilares da identidade visual. É um método a partir do que eu entendi do que as pessoas precisavam aprender aqui nos últimos três anos. Então, identidade visual é um negócio muito complexo. Só que eu preciso fundamentar isso, eu preciso colocar isso de algumas maneiras muito práticas. E eu tenho três pilares da identidade visual. Quem aí é meu aluno já sabe. Comenta aí. Quais são os três pilares da identidade visual? E por que é importante eu condensar, eu sintetizar, eu pegar algo que é complexo e transformar em algo simples? Por que é importante? Porque eu preciso ser didático. Quem aí viu o meu post sobre o labirinto do design? Deixa eu abrir aqui o labirinto do design. Porque tem um fato importante. Diego, de vez em quando eu recebo aqui algumas perguntas, né? Eu preciso fazer faculdade de design? É necessário? É obrigatório fazer faculdade de design? Não. Hoje em dia, não é obrigatório. Só que o fato de eu dizer que não é obrigatório não significa que você não precisa estudar design. Uma coisa é a experiência física de você estar indo numa faculdade, em encontro de alunos e professoras e tal. Isso daí eu acho que é perda de tempo. Tá? Por quê? Porque vão se preparar você dois anos inteiro para só depois disso você teoricamente entrar no mercado de trabalho. Essa é a mentalidade. Eu já acho que você já pode começar o quanto antes. Tem aqui pessoas que em menos de um ano se transformaram em designers sendo meus alunos aqui. Ganharam dinheiro, fizeram projetos e tal. Ó, a Lalesca já acertou aqui. Cores, fontes e linguagem. Primeiro pilar, né? A primeira parte aqui do livro. Cores, fontes e linguagem. Então entendemos que o fato de não ser obrigatório fazer faculdade de design não significa que você não deve estudar design. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Agora, pelo fato do design não ter essa obrigatoriedade, pelo fato de ser mais tranquilo, menos barreiras para você entrar no design, eu fiz aqui o post do labirinto do design, né? Muita gente gostou e tal, só que eu queria que você contasse a sua história ali. Deixa eu puxar aqui para você ver aqui, ó, na tela. Ó, labirinto do design. Deixa eu tirar aqui a inversão. Você conhece o labirinto do design? Vamos lá. Existem várias portas de entrada para se chegar ao centro, né? Então o design está aqui no meio e tem várias pessoas que tomam várias portas aqui. Por exemplo, eu desenhava quando criança. Não é obrigatório você saber desenhar, mas eu desenhava. e depois na igreja que eu tive o palco de criação, a oportunidade de poder desempenhar o design gráfico. Foi ali que eu conheci. Agora, outras pessoas entraram por outras portas. Teve gente que teve incentivo de terceiros, teve gente que é autodidata, tem gente que é curioso, tem quem queria aprender um software, ah, o Photoshop, o Canva. Edição de vídeo, por exemplo, tem quem foi aqui, é, feito aqui pela questão da igreja, escola ou comunidade de pessoas. Personalizar um presente, tem muita gente que começa no design por causa disso aqui, precisa personalizar um presente. É um presente para a mãe, para o pai, para o marido, para a esposa, ou porque vi outra pessoa fazer. Então, várias pessoas entram, tem várias histórias aqui, depois dêem uma olhada aqui nesse post, aqui no perfil, está aqui abaixo, labirinto do design. Então, deixa eu voltar para cá. Então, assim, é muito lindo, é muito lindo que o design, ele tem essa democracia, ele não seja tão elitista, como, por exemplo, fazer 5, 6, 7 anos de medicina, depois de fazer residência, e aí sim, eu preciso ser um médico. Não tem essa exigência toda, não tem essa pressão toda. porém, porém, a gente precisa entender que, é necessário as pessoas entenderem que, não é porque ela aprendeu um Corel Draw, não é porque ela aprendeu o Photoshop, não é porque ela aprendeu o Canva, não é porque ela aprendeu a remover o fundo, com um clique, não é porque ela aprendeu a fazer um estilo de design, que tem luz, sombra e tal, que ela é designer. Como eu falei em minutos anteriores, designer, na minha concepção, é quem trabalha, quem vive, quem experimenta todos os dias design. Quem vende soluções para problemas, e o designer resolve esses problemas. Um negócio, contrata um designer gráfico, principalmente, para o quê? Preciso fazer propaganda, para anunciar os produtos e serviços. Preciso fazer a marca, a identidade visual, da minha empresa. Então, o que que acontece? O que que acontece? Eu estou dentro do tópico do porquê que eu fiz aqui o livro. Do porquê. Porque eu peguei, então, fui entendendo ao longo do, desses 3, 4 anos dedicados a ensinar os designers, e teve uma transformação muito grande no mercado. Muitos de vocês que estão aqui, começaram dos últimos 3, 4 anos para cá, no design. E isso é maravilhoso. É maravilhoso, é lindo. Só que eu preciso, eu preciso dizer para vocês, eu preciso colocar para vocês, que vocês precisam sentar o bumbum na cadeira e estudar design. Fazer bem feito. Porque olha aqui, olha aqui a reclamação da maioria das pessoas, olha aqui a reclamação da maioria das pessoas que contratam designers hoje em dia. O designer não consegue fazer uma leitura da pessoa, não individualiza. O design dos perfis ficam todos parecidos e com cara de perfil gerenciado por agência. Eu prefiro fazer o meu design usando Canva e imprimir em cada projeto a essência da pessoa que está por trás daquele perfil. Não estamos falando aqui se está bonito ou feio. Estamos falando que um cliente tem um problema de contratar um designer hoje em dia. E por quê? Porque o designer de hoje em dia, ele aprende a fazer o efeito luz aqui do Photoshop e ele acha que todo cliente precisa desse efeito de luz do Photoshop. Não precisa. O designer que aprendeu com o curso de Canva a fazer um post minimalista, ele acha que todo cliente precisa de uma linguagem minimalista. Não precisa. Então, vamos ver mais recados aqui. Design ruim. A pessoa não sabe o que é régua, não entende de composição, não sabe em quais momentos usar serifa e não serifada. Como contratante, vou dar um direcionamento. Designers vão além do Canva. Estudem para aprender a trabalhar no universo da marca, arquéticos, escolas de design. Aprendam a manipular imagens, estudem para ter esse meio de campo. Tem muita gente precisando de vocês e estou disposto a pagar bem por isso. Uma falácia que existe no mercado, porque eu acreditei por muito tempo nessa mentira, é que designer ganha mal. Sabe por que designer ganha mal? Porque, primeiro, não se prepara. Não se prepara. Ah, Diego, mas eu dedico duas horas por dia no meu, sentado no computador. Uma coisa é estudar tutoriais. Outra coisa é aprimorar as suas habilidades comportamentais. Existem as competências técnicas e existem as competências comportamentais. Aqui no livro, nós vamos falar sobre competências, principalmente técnicas, que é o que a maioria falha. O básico. Fora as competências comportamentais. Segundo, segundo, o designer fica numa roda de rato. O ciclo, o ciclo de muitos designers é pegar muita demanda de trabalho. Então, é um designer de quantidade e não um designer de qualidade. Ele não consegue enxergar, porque eu fui essa pessoa. Sabe quantos clientes eu tinha na minha agência? Quando eu tive agência, eu cheguei a ter 50, 60 clientes sendo atendidos mensalmente. Éramos 2, 3 pessoas ali que trabalhavam com design. E era impossível trabalhar uma individualização de cada cliente. Tinha cliente que pagava um pouquinho mais, um plano maior, então a gente dava um pouquinho mais de atenção. Mas a maioria era copia e cola. Copia e cola. Copia e cola. Muda logo, muda cor, muda o produto do cliente. Então, nós optamos por ser as pessoas que atendiam na quantidade. E isso é exaustivo no médio e longo prazo. Exaustivo. Então, quando eu vejo um comentário desse, assim, de cliente que está falando o seguinte, estou disposto a pagar bem. Bem. Sim. É possível, sim. É possível porque quando eu entendi isso, eu comecei a direcionar a minha prospecção, a minha mentalidade, o meu foco, para clientes que pagam bem. Sabe por que você não consegue muitas vezes enxergar os clientes que pagam bem? Porque você só está focado, engessado, ocupado com os clientes que pagam mal. Por isso que existe essa falácia. Designer ganha o mal. Então, um único cliente, a partir de 2017 até 2020, um único cliente, me pagava 5 mil reais por mês. Um único cliente. 5 mil reais por mês. De dezembro para janeiro aqui do ano passado para cá, fechei um projeto de 60 mil. Que já foi renovado de novo. Então, é possível, sim. Existem bons clientes. A questão do seu posicionamento, da sua visão, de onde você enxerga. Só que aí que está. Isso está condicionado, isso está condicionado ao seu preparo. Tanto técnico, como também comportamental. Porque um cliente de classe A, ele tem um refino, ele tem uma exigência, ele tem uma, 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 um padrão que você precisa chegar nesse padrão. E ninguém, ninguém, ninguém nasce com esse padrão. A gente aprende. A gente aprende. Vamos ver uma outra reclamação. Esse negócio de um mínimo de inteligência é muito real. Você vê algumas coisas que é nítido que a pessoa não sabe o que está fazendo. Senso estético da galera anda muito mais ou menos. Por quê? Mais uma vez. Ah, eu aprendi um novo efeito do Photoshop. Aí todo mundo vai lá e utiliza aquele mesmo efeito do Photoshop. Deixa eu fazer, deixa eu causar uma polêmica aqui. E, sinceramente, pouco me importa. É sério, pouco me importa do que vão reclamar se depois vieram aqui nos comentários. Está vendo isso aqui? Está vendo? Isso aqui é o que a gente mais está vendo mais está vendo esse estilo aqui meio que luz, sombra e tal é o que a gente mais está vendo nos lançamentos. Mais. 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 E legal. É um estilo de design. É um estilo. É uma linguagem. Só que se todo mundo fizer, se todo mundo fizer, cadê a originalidade? Cadê a originalidade? Ah, Diego, uma das vezes o cliente o cliente que pede assim. Mentira. Mentira. Às vezes é o designer que só aprendeu essa única técnica e vai lá e apresenta para o cliente. O cliente que, às vezes, não tem muita referência, porque esse mercado de lançamento é um bebê. né? É um bebê. Muitos vão lá e nossa, que incrível, que legal, né? Parece o posto dos Vingadores. Parece o posto dos Vingadores. Então fica pobre. É bonito? É. Mas se todo mundo usa isso, se todo mundo usa isso, cadê? Cadê a originalidade? Vamos pegar aqui mais uma reclamação. Ó, olha essa aqui. Já tive incontáveis problemas com designers, mas tem dois que sempre me incomodam muito. Atraso nas entregas e desleixo com o trabalho. Desleixo. Desleixo. Sim, desleixo mesmo. A pessoa parece que está fazendo o trabalho por fazer, sem a vontade e capricho. Sabe por que acontece isso aqui? top 3 reclamações top 3 reclamações que acontecem já há anos, há muitos anos. Um, não cumprem prazos. E por quê? Porque esses designers não têm processos. Não têm processos. Você quer pegar um monte de cliente ou então com aquele único cliente que você tem, você posterga, você posterga, você procrastina, você fica alisando, alisando, o que leva a trabalhar de maneira desorganizada com cada cliente. Geralmente, pegam mais demanda do que podem comportar e se enrolam nas entregas. Pela falta de processos de organização, não conseguem clientes que pagam muito mais e se tornam designers de quantidade, não de qualidade. Top número 2. Não sabem os fundamentos. Não sabem os fundamentos. Olha aqui. Usam as mesmas técnicas e estratégias visuais para clientes diferentes. Exemplo. Sempre fontes em caixa alta, sempre foto com fundo recortado, etc. É legal sim ter uma assinatura, um estilo visual, mas é importante respeitar a particularidade de cada cliente. Conhecer bem os diferentes tipos de arquivos e saber qual utilizar para cada caso. Já tive que explicar como configurar CMYK e RGB para um cara que dizia ter muito tempo de experiência como designer. Olha que vergonha esse cara passou. Depois que começou a se vender a ideia de qualquer um pode ser designer e ficar rico com isso, tenho a impressão que o mercado ficou mais amador do que o passado. Muita gente que não se preocupa em aprender o básico de design, paleta de cores, fontes, alinhamentos, composição, se vendendo como designer. Mas na verdade eu só vejo Ctrl-C, Ctrl-V. É possível enriquecer no design? Sim, eu sou um grande defensor, eu sou uma grande prova real e estou fazendo meus alunos enriquecerem. Claro, aqueles que aplicam. Aqueles que aplicam. Porque eu sei que tem gente aqui que está me assistindo, mas sou aluno do Diego e ainda não tive um resultado. então é necessário entender aqui o seguinte, sim, é possível enriquecer no design, só que a gente precisa ajustar o que é enriquecer. É ostentar? É viagem para Paris o tempo todo? É champanhe? É lancha? Ou é você dormir com a cabeça tranquila não se preocupando em pagar a conta no dia seguinte? Ou é você ter clientes sólidos que não vão te abandonar no mês seguinte? É ter bons projetos que você pode bater no peito e falar o seguinte, caramba, esses projetos aqui me trazem mais bons clientes. Isso para mim é enriquecer. E é o que eu vivo já há bastante tempo. Outra, não sabe os fundamentos. No portfólio, antes de contratar, o design é incrível. No dia a dia, depois de contratado, demoram horas para fazer um layout pois não sabem esses fundamentos. Eu já contratei, eu estou no meu quarto designer. Os três anteriores falharam. Os três anteriores falharam com esses três tópicos aqui. O último tópico é a falta de atenção. Falharam comportamentalmente. A técnica, muitas vezes, era até melhor do que eu. E por isso que eu contratei, porque eu vi no portfólio e falei, putz, tem uma técnica diferente, legal, até consigo fazer, mas se o cara domina isso aqui, putz, vou contratar ele. Só que comportamentalmente a pessoa não aparecia, não entregava, atrasava, discutia. Mas não era discutir a ideia, era discutir que se a gente reclamava que entregou, ele botava um monte de história por cima. Outra reclamação, falta de atenção. Erros de digitação, gente, acontecem. Eu comento até hoje. me falaram do livro lá, eu fui lá e consertei. É normal. Mas isso é muito mais agravado quando o designer não faz nem o básico, a leitura do material que o cliente entrega. Sabe o que acontece com muitos designers? Muitos, muitos, muitos. Um erro de digitação, beleza. Segundo erro de digitação, ok. Terceiro, quarto, quinto. Agora, soma isso com o erro de atraso. Com o erro do cliente, falo o seguinte, falta alguma coisa. A sensação que se cria é que aquela pessoa, aquele designer não é profissional. Acontece muito. Muito. Ó, é um copia e cola direto, pois precisa entregar aquele trabalho a qualquer custo e o mais rápido possível. Por quê? Se atrasam. Eu dou o prazo, cinco dias. Sabe quando o cara começa a trabalhar? Na metade do quarto dia. Por que ele não trabalhou já no dia seguinte? Isso sem falar da falta de atenção aos tipos de clientes. Usam a mesma linguagem deixando o portfólio deles e seus clientes sem qualquer personalidade. Fica todo mundo igual. Daí, então, necessário que eu faça um manual de boas práticas. Faça uma forma, deixa eu botar aqui rapidinho, e por isso, por que que eu escrevi o livro? Está aí o primeiro motivo. Está aí o primeiro motivo. Espera aí, gente. Eita, 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 eita. Está aí o primeiro motivo. Porque o nome do livro Manual do Designer Competente. Velho, se você se diz designer, principalmente gráfico, os clientes estão reclamando que os designers não sabem sobre cores, sobre fontes, sobre construir uma linguagem, sobre layout, sobre alinhamento. Então, vamos trabalhar o básico. Só que o básico não é o básico do tipo, não é o básico que ele é desnecessário. É o fundamento, é a base. O manual do designer competente. Principais fundamentos técnicos que todo profissional que vai trabalhar com design precisa dominar. Tá? Então, parte número um do livro. Parte número um do livro. Os três pilares da identidade visual. Porque eu entendi que para ensinar muitas dessas pessoas que começaram no design, a partir aí principalmente da internet, do Canva, da pandemia como um todo, um dos últimos quatro anos para cá, precisam dessa base. Precisam entender os três pilares de identidade visual. Que são o quê? Cores, fontes e linguagem. Ah, Diego, e logomarca? Logomarca não é necessariamente um elemento direcionado obrigatório da identidade visual. Como assim, Diego? Luciano Huck. Luciano Huck. Tinha lá os logos do programa dele, né? Caldeirão do Huck, agora tem um Domingão do Huck. Mas o Luciano Huck é uma marca. O Luciano Huck tem uma identidade visual. As cores que o Luciano Huck não são à toa. As fontes, as fontes que eu falo assim, é até mesmo a linguagem que ele utiliza. Luciano Huck pode até ter uma logomarca, mas ninguém associa aquela logomarca ao Luciano Huck. Ah, Diego, mas aí você pegou uma pessoa. E se tratando de uma marca aqui e tal, não sei o quê. Pega os Instagrams. Pega os Instagrams. O próprio Dicas Visuais não começou com uma logomarca. Só foi ter logomarca a partir do ano passado pra cá. Até aqui, ó. tá aqui. Tem um conceito por trás, tá tudo lá já explicado na Live 30. Então, cores, fontes, linguagem. Segunda parte do livro. Deixa eu abrir aqui. Segunda parte do livro. Então, os três primeiros capítulos do livro vão falar sobre cores, sobre fontes, sobre linguagem. Parte número 2 do livro. Layout e diagramação e os princípios do design. Galera, eu sei que muitos de vocês começaram no design por causa de fazer posts de redes sociais. Mas, felizmente, felizmente, o design é uma das áreas que mais tem, mais tem produtos e serviços pra você aplicar o teu trabalho. Vamos começar a listar aqui. Começando pelos posts de redes sociais. sites, landing pages, vídeos, interfaces gráficas. Vamos pegar o que é... produção, né, de logos, de identidade visual, de embalagens, de impressos, de produtos, de camisetas, de produtos personalizados, cada um desses negócios puxa uma lista de 10 coisas dentro de cada um. Então, o que eu estou ensinando aqui não é como fazer posts bonitos pra Instagram. Se você comprou achando que eu ia te ensinar como fazer imagens bonitas pra Instagram, você comprou errado. Você vai conseguir fazer posts bonitos pra Instagram? Sim. Mas eu vou pensar, vou fazer você pensar o design como um todo. Por exemplo, na parte de layout, tamanho, proporção e tal. Olha isso aqui. Vou botar aqui. Eu explicando, por exemplo, a diferença de tamanho e proporção em um outdoor versus cartão de visita. Por quê? Porque na tela do computador fica assim, né? Um do lado do outro igual. Só que quando a gente vai imprimir de verdade no mundo real, a proporção é quase como se fosse isso aqui. Aí o designer vai lá, cria um tamanho qualquer no computador, porque na tela do computador dele fica grande, né? Ele acha que só porque na tela do computador dele tá tela cheia, tem a resolução necessária pra imprimir o outdoor. só que quando ele manda pra gráfico, sabe o que acontece? A gráfica volta e fala tamanho do arquivo errado. Tá sem resolução. Não tem o DPI, não tem o PPI. Aí o designer fica confuso. Meu Deus, o que é isso? Ah, tá. E outra questão, os princípios do design. que muita gente diz saber, muita gente diz saber, principalmente designers que criam conteúdos, principalmente designers que criam conteúdos, e que na verdade eu vejo os posts mal alinhados, sem proximidade, sem respiro, sem contraste, tá? Sem contraste. deixa eu puxar aqui o capítulo. Princípios do design. Ok? E que eu condensei pelo menos os cinco, né? Os cinco que eu mais utilizo aqui, que eu criei um método, chamado método PARC. Proximidade, alinhamento, respiro, repetição, contraste. Proximidade, alinhamento, respiro, repetição, contraste. Proximidade, alinhamento, respiro, repetição, contraste. Você aplicando isso em tudo que você fizer. Você não vai ter cliente reclamando de mau alinhamento, de mau contraste, de mau layout, de mau organização das informações. Isso aí você não vai ter. Ah, Diego, mas isso aí já é um diferencial pra mim? É e não. É porque você já se destaca da maioria das pessoas que não vão ter acesso a essa informação e você precisa praticar. mas ao mesmo tempo não, porque, tipo, teoricamente, isso aqui você não faz mais do que sua obrigação, né? Porque se você se predispõe a ser designer, e isso daqui são as bases da sua profissão, tipo, imagina você contratar uma pessoa pra sua festa, sei lá, de casamento ou aniversário do seu filho, da sua filha de 15 anos, por exemplo. E aí, a pessoa do buffet lá, ela erra no básico. você pediu coxinhas e ela falou o seguinte, então, eu não sabia se você queria coxinha de frango ou de, sei lá, de calabresa. Aí você vai olhar pra pessoa assim, você vai ficar assim, caraca, velho. Eu contratei a pessoa pra resolver um problema, ela tá me dando mais problema. É como os clientes que contratam um designer que não sabe princípios do design básicos, básicos, organizar, pegar referências. hoje veio uma pergunta aqui dizendo o seguinte, o que eu faço quando o cliente não gosta nada do que eu envio? A culpa é tua. A culpa é sua, porque não tem que sair de você a proposta visual pro cliente. Não tem que sair de você. Você precisa fazer perguntas para o cliente, você precisa coletar informações. O cliente fala, ah, eu queria um design mais minimalista. Tá, mas qual minimalismo? Quer ver? No livro aqui eu chego a falar sobre isso, sobre o pilar da linguagem. Olha aqui. Tendências e estilos de design. Uma coisa é tendência, outra coisa é um estilo. Ah, eu quero minimalista. Qual minimalista? Você quer o flat design, você quer o estilo flat, você quer o estilo 3D, você quer o estilo isométrico. Ah, não, eu quero um estilo, eu quero um design, eu queria que o meu logo fosse retrô. Qual retrô? Dos anos 80, dos anos 90, dos anos 30. É um retrô vintage. E aí você vai lá e coleta referências e constrói junto do cliente, traduz da cabeça do cliente em físico, que você consegue tocar e ver e cheirar e sentir. e aí você produz em cima daquilo. Porque aí o cliente vai te dizer, olha, dessas referências que você me passou, minha ideia está mais próxima para isso daqui do que para isso aqui. Tá? Então, pessoal, essa foi, né, eu quis fazer todo esse, essa, essa, 30 minutos aqui, quase 40, de explicação, né, dos motivos pelo qual você precisa desse livro e por que que eu fiz esse livro, que isso foi a base. E aí agora, outro motivo do por que que eu fiz. Para poder me diferenciar, gente. Está aqui. eu lancei um livro. O que que significa isso? Autoridade, posicionamento, é, diferenciação da concorrência. Porque, sério, eu estou muito cansado de ver, eu estou triste por vocês comprarem conteúdos de outras pessoas que são conteúdos ruins, que são conteúdos bostas. Desculpe, o meu francês. de gente que começou no Canva, no Figma, no Photoshop 2, 3 anos atrás e já está lançando o curso. Beleza, nada contra a pessoa lançar um curso e tal, liberdade acima de tudo. Mas, será que essa pessoa, ela tem realmente algo para te ensinar? Será que ela tem tempo de mercado para poder te ensinar alguma coisa? Então, assim, quem está assistindo aí, que eu sei que tem gente que assiste aqui para poder copiar meu conteúdo e tal, não sei o que. Peita. Peita aqui, vai lá, escreve um livro também. Sabe quem vai ganhar? Os nossos clientes. Os nossos alunos. Porque quanto mais conteúdo de qualidade, melhor para eles. Então, eu peguei a régua, aqui é a régua do design, né? A régua do mercado do design. Aí eu lanço o livro e agora eu vou ser chato na venda desse livro, chato na exigência dos alunos de dar o livro. Pega o livro, o que? Suba a régua. Suba a régua. Trezentas páginas escritas. Claro. Claro. Aqui não é o Diego falando e criando o design. Aqui tem estudo, tem pesquisa. Tem modelos. Tem experiência de 15 anos que eu estou nessa bagaça aqui. olha aqui. Olha aqui. Ah, eu não vou conseguir puxar. Mas eu comecei com um livro preto e branco. Entendeu? Então, assim, ótimo que tem muita gente fazendo curso e tal, não sei o que. Mas aí acaba sendo esses cursos aqui, né? Para ensinar esse tipo de design. que é com luz e tem não sei o que e tal, tal, tal. Nada contra. Legal. Aqui, o Diego aqui. Show de bola, Diego. Legal e tal. Só que eu não posso, não posso, eu não posso me calar. Eu não posso falar que é o seguinte, isso aqui é design? É design? Mas somente isso é design? Não. Não. Então, a régua vai puxar. E assim, eu vou saber quem comprou o livro, né? Eu vou saber quem comprou o livro. E aí, eu vou exigir a régua para cima, né? Eu vou exigir que a pessoa saiba o que está dizendo. Tá bom? Então, eu já falei do porquê que eu fiz toda aquela explicação, segundo como ponto de diferenciação. Vai, peita. Vai, faz igual. Você não se diz design? Você não quer ter a coragem de ensinar os outros que você sabe? Não é que você tem que fazer igual a mim. Mas assim, tá aqui. segundo tópico. E aí, esses daqui vão ser mais rápidos, né? A escrita. Deixa eu abrir aqui para você ter uma noção da minha escrita do manual. Ah, Diego, onde é que você escreveu? Muita gente perguntou, né? Enquanto estava escrevendo e tal. Google Slides. Google Slides, não. Google Docs. Tá? Google Docs. Tá aqui o Google Docs. Ok? Tá aqui o Google Docs. E fui escrevendo. Fui escrevendo, 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 escrevendo. Né? A parte do sobre o autor, introdução, eu deixei para depois, por último. E tá aqui, ó. O que a gente perguntava, você já foi fazendo já as imagens enquanto escrevia? Não. Eu botava aqui, assim, ó. Aqui, botava imagem e histórias. Ah, por conta dessas números, labirinto do design. Depois fui só fazendo. Então, processo número um. Sentar e escrever. Escrever, 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 escrever. Que vocês podem ver esse relato aqui, ó. Vocês entram aqui no Dicas Visuais depois. Tá aqui, ó. Manual. Tá aqui. Vocês vão clicar aqui nesse... nesse... nesse destaque aqui. E vocês vão ver a questão da produção, né? Do manual aqui. Inclusive, tá aqui a primeira prova que eu fiz só para poder fazer um teste e tal. Ó. Tá aí. Escrita, 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 escrita. No Google, no Google Docs deu mais de 340 páginas. Tá? Tá aí todo o processo de escrita. Então... Tá aí, ó. Escrita. Aí eu dividi. Pensar. Dividir. Colocar. Tá aqui, ó. A imagem que eu coloquei. Pega da internet. Aqui, por exemplo, de outro... de outro... outra pesquisa que eu fiz. Pesquisa. 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 Leia o material, né? Porque é o seguinte. Eu não tô tirando isso... isso aqui que eu tô falando do nada. Tem pesquisa. Ou seja, eu tive que ler outros materiais de outras pessoas que já tem artigos, já tem até mesmo livretos, já tem até mesmo manuais, pra poder entender o que as outras pessoas estavam falando. Tem muita coisa boa, tem muita coisa muito técnica, muito técnica, que não é pro designer que tá começando. Entendeu? A pessoa já fala ali num parágrafo completamente técnico. eu falei, putz, mas a ideia não era para o designer que tá começando? Como é que você já tá falando um monte de termo técnico? E terceiro, a questão de eu ler, pesquisar e falar, tá, como é que eu posso condensar isso, pegar a minha experiência e transmitir para o público-alvo desse livro? Né? Tem vários exemplos meus aqui, ao longo dos stories que eu fui testando ao longo do ano todo. tá? Aí fui dividindo por capítulos, por sessões e assim por diante. Aqui estão os exemplos, já fui colocando aqui, tá? Fui colocando, 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 pesquisando as imagens, tempo de pesquisa, certo? Tá aí, fui escrevendo, gente, fui colocando. O que eu não, é, tem esse negócio das notas aqui, né? que acabou ficando depois isso aqui, deixa eu mostrar para você. Ó, aqui por exemplo, nota, para poder, né, dar uma destacada melhor aqui, em algum comentário e tal, e tempo de pesquisa. Pesquisa, pesquisa, curadoria, tempo, 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 Tá? Criar meus próprios exemplos, exemplo de três cores com valores. Tem que sentar, aí, beleza. Tá aqui, então, fui lá e escrevi, né? Deixa eu mudar aqui. Aí, na hora que eu fiz, muita gente perguntou, onde é que você fez o livro? Eu fiz no Figma, tá? Aqui, Figma, ok? Figma ali, abri cada página, aqui, ó, cada página, aqui, imagens de tradução, páginas, capas, aqui, ó, as capas, diferentes tipos de capas que eu fiz. Pensei no livro ser branco, mas eu gostei muito mais do preto. Ok? Aí vem, parte 1, parte 2, ó, só imagens de cores, tudo que tá aqui. Cada imagenzinha dessa, sentar e fazer. Aí, baixa a imagem lá do Google Docs, aí coloca aqui, e coloca de um jeito que fique fácil de você entender. Tá? Que fique fácil de você entender, porque não adianta eu colocar uma imagem embaixo da outra e você não entender. Tem que ficar fácil. Uma página foi pensada pra você entender. Então, cores análogas, mostro aqui, desenho, e depois faço aqui. Isso aqui, tempo. Tá aqui a parte, ó, que eu tive que ilustrar aqui, ó. Tá aqui a referência da curadoria, tá aqui, legal. Aí tá aqui, ó, exemplo de 3 cores com valores. Puts, vamos lá, tem que sentar e tem que fazer. Aí pega, recria aqui da identidade visual do livro aqui, vai e faz, cada um. Bota, bota, bota e coloca aqui os valorezinhos. Vai falar do CEMIC, a mesma coisa. Tá? Então, primeiro passo que eu fiz, escrever, 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 botar pra fora as ideias. Fazer a pesquisa, a curadoria, escrita, 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 ok? Depois disso, depois de escrever, dou uma leitura de revisada. Já começo, então, a criar as imagens. Então, vou lá. Aí, Diego, como é que... Aí depois, como é que você fez, Diego? Qual foi o programa que você utilizou? Google Slides, tá? Google Docs, aqui é o Google Slides, tá bom? Nossa, Diego, como assim, Google Slides? Eu já ensinei aqui na live 031. Inclusive, vocês podem baixar gratuitamente o meu modelo, o meu modelo de e-books que está aqui no Google Slides. Tá aqui já o modelinho na descrição e eu tenho aqui uma aula de 2 horas e 30 ensinando como que eu diagramo o livro, como que eu coloco, como que eu faço e assim por diante. Todo passo a passo técnico. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Pessoas que assistiram essa aula me relatam que elas vendem e-books depois e ganham dinheiro. tá aqui uma pessoa da minha equipe que viu ali uma oportunidade de fazer renda extra, assistiu a aula que eu já dei e vendeu um e-book, um e-book por 600 reais. Foi lá, pegou o texto da pessoa, diagramou, colocou as imagens e tal e vendeu. Tá de graça no YouTube Live 31. Entra no canal do YouTube, tá? Entra no canal do YouTube, dicas visuais, tá aqui, tem pesquisa aqui, 031. você vai achar aqui, como criar e-books. Tá aqui de graça. Aí eu peguei o mesmo intuito daqui e passei pra cá. A mesma coisa. Temos as guias aqui, certinho. Claro que eu tive que fazer algumas adaptações. Eu mesmo agora vou ter que adaptar aqui. Por quê? Porque tem muito tempo, muito tempo, que eu não fazia materiais impressos. porque eu migrei muito nos últimos anos para o mercado digital. Muito, muito, muito. E daí eu fui fazendo, 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 fazendo. Quando eu mandei essa prova aqui para a gráfica, tem dois ajustes principais que eu preciso dar aqui. Três, na verdade. Primeiro, tamanho de fonte. Tipo, aqui tá um tamanho 16. Tá ruim? Não tá ruim? Mas tem aqui nas notas, por exemplo, tá tamanho 12. E dá pra ler. Aqui a pâmela aqui. A pâmela, ela é, pra quem não sabe, ela é a Ana. Ela é a Ana aqui da equipe. Ok? Ah, Diego, por que você não usa o nome da pâmela e tal? Porque, gente, a Ana é um pseudônimo de atendimento e tal, porque às vezes é outra pessoa que tá atendendo, às vezes sou eu pra fazer um negócio rápido ali. Então, Ana fica central, todo mundo se direciona a Ana. Tá? Isso aqui, grande parte das empresas fazem com isso. Mas tá aqui a pâmela aqui, mesmo sendo da minha equipe, foi lá, assistiu ali a aula e fez uma renda extra com o e-book. Então, tamanho de fonte. Outra coisa, como eu fui fazendo página atrás da outra, página por página atrás da outra, né? Assim, todo mundo com a mesma margem, todo mundo com a mesma margem, acabou que um livro, tá? Um livro, ele precisa de margem nas laterais, né? aqui e aqui e eu esqueci disso. Por quê? Porque eu tô tão embebido no mundo digital nos últimos quatro anos, que acabou que eu mandei o PDF e falei, toma gráfica, faz logo, que eu quero ter meu livro em mãos. Aí eu esqueci. E o último ponto foi sobre paginação. Então, a paginação da página direita tá certa, mas a da esquerda não. Olha onde é que ficou a paginação. Então, tem que vir pra cá, tá? E aí, eu vou prometer mais um bônus, mais um bônus para quem entrar aí na pré-venda e pegar o livro físico, físico. Pra quem pegar a oferta do livro físico, eu vou gravar um tutorial completo, exatamente mostrando a minha escrita, a minha pesquisa, onde que eu fui buscar referências de imagem, como que eu traduzi isso, como que eu baixei e criei ali no Figma, como que eu botei no Google Slides, como que eu fechei o arquivo para poder entregar para a gráfica, e aí, consertado, esse negócio de paginação, de margens também. Ou seja, eu vou dar pra você basicamente uma videoaula completa de como que o meu próprio método criando a partir do Google Docs e do Google Slides e o Figma, poderia ser o Canva? Poderia, mas eu preferi o Figma porque é mais prático. Pra quem depois pegar isso aqui. Diego, quando que vai estar disponível esse bônus? Eu vou viajar de férias depois que eu voltar de férias, mas eu já estou prometendo isso. Então, pra quem pegar o livro físico, vocês vão ganhar um bônus extra. Não vai estar lá na página, é pra quem está aqui assistindo até agora. tá? E eu vou pedir pra vocês, gente, compartilhem aí nos grupos, compartilhem com amigos, com parentes, com pessoas que vocês acham que devam participar desse manual pré-venda. Diego, eu não posso pegar agora, eu vou poder pegar depois? Pode. Mas aí, sem a oferta especial, sem os bônus especiais. Você vai comprar o livro. Ok? Galera, não quero me estender mais aqui nesse sábado. Eu acho que eu já compartilhei muito dos bastidores aqui do que eu estava me propondo a fazer. Eu vou agora, né, entre hoje e amanhã, terminar esses ajustes aqui porque eu vou mandar uma última prova pra gráfica pra poder, então, fazer, né, a parte da margem, a paginação certinha e tal. Teve gente que perguntou, ah, quanto que está saindo cada livro pra você? Então, é, o preço mais barato que eu consegui com a gráfica daqui, ah, 96 reais. O custo? O custo? Tá? Então, assim, eu estou vendendo ali o livro físico, né, o impresso que você já ganhou digital e tal. Beleza. 199. Metade disso vai pra gráfica. Fora o frete, né, que eu vou pagar no meu bolso. Então, assim, estou ganhando nada, estou investindo em tráfego. Já fui mais de dois mil reais em tráfego. Então, assim, eu estou fazendo isso de verdade pra quem quer participar dessa nova fase. E aí, pra quem ficou aqui até o final, deixa eu dar um spoiler pra vocês, deixa eu dar um spoiler pra vocês, porque, assim, galera, demorou dois anos pra eu poder entender junto com vocês a jornada, principalmente quem está aqui nessa jornada junto comigo, pra eu poder entender, porque, assim, o Dicas Visuais não concorre com outro curso de design. Onde eu estou construindo o posicionamento do Dicas Visuais? concorrer com faculdades de design. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu precisava elevar o nível da régua. Está aqui a régua do mercado digital, cursos online, infoprodutos, rá, 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 rá. Isso aqui eu já faço já há cinco, seis anos. Legal. Está aqui a plaquinha da Eduz, tem que atualizar, né, que já passou do um milhão e tal. Ok, legal. Só que eu falei o seguinte, putz, eu estou falando que não precisa fazer faculdade, mas, ao mesmo tempo, a pessoa precisa estudar design. Então, eu não quero mais ensinar cursinho de Photoshop e tal. Vai ter, vai ter, vai ter uma porrada de curso técnico para você apertar o botão e tal. Vou pegar essa régua do mercado e vou, pum, puxar. E aí, o que que eu entendi das pessoas que deram resultado este ano aqui, principalmente ali no Pixels in Pix, transformando Pixels in Pix. a questão da pessoa executar. Executar. Porque eu estou cansado, cansado, de gente que fica só no mundo da imaginação. Ah, mas e se o meu cliente isso? Ah, mas e se a cor que eu escolher não for? Ah, mas e se, 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 faz, executa, traz do mundo das ideias para o mundo físico. E por incrível que pareça, as pessoas que estão executando o método, é porque eu sou muito ruim de reunir os depoimentos, mas isso vai mudar, graças a Deus vai mudar. Então, em primeira mão, aqui para vocês, eu criei um sistema, sistema mesmo, com login e senha, que você vai poder executar tarefas diárias para você avançar na sua carreira. Deixa eu mostrar aqui para você. E aí o seguinte, eu procurei, antes de fazer o sistema, aí entra a cabeça do designer. Antes de fazer o sistema, eu fui procurar, será que existe já algum sistema? Será que existe algum sistema que já faz a pessoa botar a mão na massa e tal? Procurei, 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 não achei. Perguntei para várias pessoas do mercado digital que eu conheço, não tem. Falei, quer saber? Eu sou designer. Eu tenho um problema que é as pessoas não conseguirem ter a constância de colocar a mão na massa, de não ter conseguir a constância. Então, eu vou resolver esse problema. A forma que eu tenho hoje, porque a escola criativa digitais, todo o contexto do dicas visual, mas a ideia é que não seja um local físico. Nada impede que talvez daqui a 10 anos eu consiga construir franquias físicas para ensinar o método. Puts, se eu conseguir isso aí, maravilha, eu chamo até o Flávio Augusto para ser meu sócio. O dono da WhatsApp. Mas, a intenção é liberar isso aqui pela internet. E qual é a dificuldade de você me estudar pela internet? é que eu não estou aí diretamente com você, né? Então, o físico faz a gente, faz você motivar. O digital, pelo fato de não estar distante, pelo fato de estar distante, meio que você não tem eu ali do teu lado falando, vambora, 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 vambora. Só que agora eu resolvi esse problema. Então, olha aqui. Em primeira mão, está aqui o sistema que já está, já em desenvolvimento, aqui está o protótipo, ok? Onde a pessoa, então, você vai criar uma conta que você vai assistir a minha instrução do que eu vou aqui liberar para você, tá? O que eu vou liberar para você. Você vai criar aqui a sua continha. Você vai ativar a sua conta. Ativou a sua conta, beleza, você vai acessar e você já vai ganhar aqui sua pontuação a partir do momento que você cria a sua conta. Tá? Legal. Foi. Você vai lá, recebeu o prêmio e tal. Daí, então, você vai ter uma jornada para seguir. E você vai ver, você vai ver, visualmente, a sua jornada. Quando que você conclui a etapa 1, etapa 2, em qual momento você está na etapa 3, quais etapas ainda faltam para você seguir. Quem são as pessoas que estão concluindo as etapas? Porque é o seguinte, né? A comparação, ela é positiva e negativa. Comparação ruim é quando você se inferioriza por causa do outro. Às vezes, o outro não tem culpa. Às vezes, o outro está vivendo a vida dele, mas você, pela inveja, pela falta de inteligência emocional, pela falta de autoanálise, pela falta de lidar com situações do seu cotidiano, você não consegue entender que aquela comparação poderia ser positiva para você. Então, aquilo te afeta. Minha recomendação, para de seguir aquela pessoa, por mais que ela compartilhe o bem, mas ela te faz mal. Então, afasta isso, porque você ainda não tem maturidade para isso. Comparação boa quando você tem um referencial. Então, quando vocês verem aqui que, sei lá, fulano conseguiu concluir a etapa 1 há 13 dias, fulana conseguiu concluir a etapa 2 há 5 dias, você vai falar o seguinte, putz, velho, fulanos, fulanos, fulanos estão conseguindo. Eu também posso, está aqui. Então, essa é a competição positiva, porque eu quero que você ande, quero que você execute, quero que você coloque a mão na massa. Ou não é isso que a faculdade é criada. A faculdade tem aulas, que depois tem provas, e depois você recebe o diploma. Mas você tem que praticar o que a questão pedagógica da faculdade faz. Então, eu criei o negócio aqui. E aí, o seguinte, você vai ter aqui as suas etapas da sua jornada. Etapas. Tem etapa número 1, etapa número 2, etapa número 3, 4. Cada etapa dessa, cada etapa dessa, tem um conjunto de tarefas. Eu vou te dar uma tarefa. Tarefa, 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 tarefa. Você vai entregar essa tarefa. E a gente aqui vai dar o nosso jeito. E vamos analisar a tarefa de um por um. E vamos te dar feedback. Se você fizer ruim, a gente vai te falar. Está ruim. Refaz. Se você fizer o ok, o que foi pedido, beleza, você ganha o teu pontinho. Se você fizer o que a gente pediu, mas, né, tirou o 10, putz, eu vou te dar mais pontuação e vou te dar um prêmio extra por isso. É justo ou não é justo? A pessoa que fez meia boca precisa refazer. Ficou abaixo da média. A pessoa que fez na média, beleza. Às vezes, ela não estava bem para fazer aquela tarefa, ou então, só quis passar de ano. está tudo bem. Fez, pelo menos. Mas a pessoa que tirou 10, se vocês não acham que ela merece ser reconhecida por isso? E aí, quando vocês concluírem, então, uma etapa, concluírem, então, uma etapa de tarefas, vocês vão ter aqui prêmios. E eu vou dar aqui alguns prêmios para vocês aqui. Depois vai ter destaque. Com isso, então, eu consigo reunir, através de um sistema, etapas do seu processo. Então, etapa número 1, destravando a criatividade. Eu tenho a minha metodologia que faz você destravar. Então, tarefa número 1, tarefa número 2, tarefa número 3, tarefa número 4. Vão ter tarefas que vão demorar 15 dias, 20 dias para fazer. Uma das tarefas que já vai estar aqui vai ser o seguinte, 30 dias de design todo dia. 30 dias de design todo dia. Ah, Diego, então, mas eu quero concluir aquela tarefa mais rápido. Não. Todo mundo vai ter que passar pelo mesmo processo. Você não quer avançar? Você não quer que eu te estenda a mão e te puxe? Aí você, com o seu próprio celular, você consegue ver ali como é que você está e tal, você consegue ver outras pessoas e assim por diante. Tá? Esse sistema, esta jornada, deixa eu mostrar aqui agora o meu funil de vendas, né? Que tem muita gente que já gosta de ver esses bastidores aqui. Esse sistema, essa jornada, vai ser o meu novo funil de vendas. Eu vou então encerrar a live com isso aqui. Tá? Vamos lá. Jornada do criativo digital. Jornada do criativo digital. Etapa número um. Destravando a criatividade. Gratuito. Eu quero que o máximo de pessoas tenham acesso a isso aqui. Só que aí é o seguinte, né? Logo, logo a primeira etapa, eu já vou saber se a pessoa é capaz, é competente para poder executar tarefas ou não. Quem não conseguir executar, ó, um beijo, um abraço. pode estudar com outra pessoa, vai para uma faculdade, vai fazer outra coisa da vida, mas não me enche o saco, não enche o saco da minha equipe e não atrapalhe as outras pessoas que querem avançar. Porque o próprio processo vai eliminando pessoas no meio do caminho. Não é eliminando no sentido negativo. É que às vezes a pessoa vai tentar fazer aquilo ali, vai entender, ah, não é muito para mim, ou então eu não consegui e tal. Ok, então não é para você. Então, ó, tira, tchau. Tá bom? Então, a primeira etapa vai ser isso. Segunda, o bloquinho aqui do manual do designer competente. Manual do designer competente. Então, quem tiver o manual, eu vou destravar lá mais duas etapas. Treinar suas competências. Então, o que que vocês acham, comenta aqui para mim, o que que vocês acham que vai ser essa etapa, quais são as tarefas? Quais são as tarefas que estão aqui? Treine suas competências na fase do manual do designer competente. Aí eu lanço um livro. Aí eu ensino aqui as competências básicas. Quais serão as tarefas que eu vou pedir para você fazer? Se eu estou ensinando sobre cores, quais serão as tarefas que eu vou colocar? Se eu estou ensinando sobre fontes, quais serão as tarefas que eu vou colocar? Sobre linguagem, quais serão as tarefas? Daí, então, eu consigo construir produtos para cada etapa que você está. Porque senão, se eu te vender um pacotão, você não avança, você se embola. Então, eu voltei da minha história e entendi quando eu fiz lá o curso da Microlins e da Microcamp que, quando eu me matriculei, existe, então, a mensalidade que tem a ver com as aulas regulares, semanais, quinzenais, e assim por diante, porém, existe o material didático, que é uma coisa à parte. Uma coisa é o material didático. Uma coisa é o material didático. O livro é um material didático. A formação design lucrativo é outro material didático. Agora, estar presente nas aulas, praticar as tarefas que o professor vai te dar, viver aquilo com os seus próprios olhos, com o seu coração, com a sua essência, isso é outra coisa. Afinal de contas, quem nunca comprou o curso online e nunca fez ele? Que atira a primeira pedra. Uma coisa é comprar o material educacional. Outra coisa é você estudar o material educacional. então, eu não vou mais ficar vendendo cursos online. Não é mais sobre vender cursos online. É sobre formar você aqui. Destravando a criatividade, gratuito. Ah, Diego, eu quero avançar para a próxima etapa. Compre um manual. Treina suas competências. Concluiu aqui? Está apto? Passo número... Etapa número 3. Mostre seu trabalho. Tem todo um contexto que eu vou construir aqui sobre mostrar trabalho. Concluiu aqui? Vamos agora para a formação designer lucrativo. Melhorando as técnicas. Várias tarefas. Vendendo seu trabalho. Várias tarefas. Empreendendo com design. Várias tarefas. E aí, por último, a escola criativa digitais, onde aqui sim eu vou especializar vocês em várias áreas. Vídeo, motion, web design, impressos, marca, interfaces. Enfim, e a etapa criativa digital. Esta jornada aqui, lembrem-se, eu estou querendo concorrer com faculdades. Certo? Uma faculdade de design que no mínimo se preze são dois anos. Esta jornada aqui para eu transformar você num criativo digital de verdade, que ganha dinheiro, que atende clientes, que de fato coloca, essa jornada aqui é pelo menos aí também dois anos. Por isso que eu não estou mais vendendo curso online. Porque se eu falar que eu vendo um curso online que demora dois anos, não vende. Só que eu não estou mais vendendo curso online. e essa jornada aqui eu já sei que é para poucos. É para poucos. Mas também quem passar por ela, meu amigo, vai ter... Então assim, eu não preciso de cinco mil alunos, de dez mil alunos, de cinquenta, cem. Eu não preciso pegar isso aqui e vender igual água e distribuir e depois pegar minha plaquinha e levantar lá. Uhul, fiz um milhão. Foda-se. Eu quero mil alunos. Mil alunos que eu posso olhar para vocês durante dois, três, quatro, cinco, dez anos. Falar, putz, olha aí o profissional que eu formei. Olha aí a jornada dessa pessoa. Eu quero ouvir as histórias de vocês. Eu quero ouvir as experiências do dia a dia de vocês. Eu quero ver você vindo reclamar que você levou calote de cliente. Mas eu também quero ouvir você celebrar comigo quando você fechar um cliente de cinco mil reais. É a forma que eu tenho de eu estar aqui fisicamente, mas basicamente criar um metaverso meu. Eu vou ser o algoritmo dessa bagaça. Minha cabeça vai ser o algoritmo dessa bagaça. Eu vou chamar várias outras pessoas que eu gosto, profissionais competentes e que eu gosto e que eu quero trazer o conhecimento deles para vocês. Mas aí é o seguinte, você vai ter que, ó, o que é a grande dificuldade de quem vem de cursos online. Ali falou o seguinte, mil alunos que não faça você passar vergonha. Exatamente. Exatamente. Não só da característica técnica de bom portfólio, disso não. Da característica comportamental. Porque, infelizmente, eu já indiquei aqui dois alunos da escola que cagaram com as competências comportamentais com as pessoas que não cumpriram o prazo e sumiram. aí, como é que fica o meu nome? Como é que fica a minha formação? Então, não. Então, não. Então, essa é a nova jornada. O sistema aqui é só uma tangibilização que você vai cumprir tarefas e que você vai executar aqui. Para você ter o quê? Um apoio, inclusive vai ter isso aqui, ó, vai ter um histórico. Vai ter um histórico aqui. Você vai conseguir ver quais foram os momentos que você colocou, quais foram as datas e tal. Sabe por quê? Porque no dia a dia, né? No dia a dia, na correria, ao longo dos meses, das semanas, você não consegue sentir muito a sua progressão, né? Tem dia que você está mal, tem dia que você está bem, tem semana que foi uhul, tem semana que foi merda, tem mês que foi assim, euforia, tem mês que foi mais ou menos. Mas quando você abrir o teu sistema que eu vou disponibilizar para você e você ver o teu histórico de evolução, você consegue entender, putz, olha como em dois meses eu consegui evoluir, olha como em seis meses eu consegui evoluir. Você vai ter com clareza isso, ok? Então, galera, é isso, link na bio, espalhem a palavra, a revolução começou. E a gente agora vai ter um material didático para chamar da gente. quem quiser participar desse novo movimento, bem-vindo. Meu perfil não vai ser grande, não vou alcançar os 100, 200, 300 mil seguidores, estou cagando para isso. O canal do YouTube está crescendo organicamente, mas com qualidade legal, mas o meu negócio não é alcance nem mesmo quantidade, o meu negócio é qualidade. Qualidade. Se eu tiver depois de cinco anos mil alunos que eu consigo falar, putz, esses mil alunos geraram mais de 10 milhões de reais no mercado, está aqui os portfólios deles, vocês vão ter a certeza que vocês participaram de algo revolucionário. Tá bom? E preparem para ver cópias. Mas aquela cópia, né, até o capítulo 2. tá bom? Um beijo grande, obrigado a todos que ficaram aqui até o final, vai ficar gravado aqui para vocês verem de novo, quem só chegou depois, vai ver aqui mais da gravação, dos bastidores, da produção e assim por diante. Bom sábado e eu vou continuar trabalhando. Abraço, tchau, tchau.